Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal O vídeo de hoje eu vim fazer meio que uma tag, não sei se você considera uma tag Mas não é de perguntas, né? Pra me falar sobre um tema específico Que vai ser sobre as minhas manias Se você quer acompanhar esse vídeo, vem comigo Primeiramente quero agradecer a Lieres Que ela está me ajudando muito nos temas Então essa foi uma indicação dela também Então gente, essa menina merece um prêmio Espero que vocês gostem e vamos lá, né? O primeiro tema de mania é no banheiro Eu digo tema porque vai ter mais de uma questão relacionada a banheiro Então eu tenho que selecionar dessa forma pra vocês, tá? Então, a primeira mania é que eu odeio ficar no banheiro Isso aí é normal, né? Normal Porque o banheiro é abafado, entendeu? Então eu gosto de ficar de porta aberta Então essa é uma mania que eu gosto de fazer xixi, cocô, tomar tudo de porta aberta Não gosto de fechar a porta Então quando tem visita aqui, é o ó Ou quase me pegam fazendo xixi Ou eu tenho que fechar e aí eu fico sufocada no banheiro, tá entendendo? Porque banheiro é um lugar quente, é um lugar que não tem muita ventilação E aí por isso que eu não gosto de ficar com banheiro de porta fechada A segunda mania é aquela mania que eu adoro Por mim, sabe? Pra sempre Quando eu falo isso pras pessoas, as pessoas ficam até assim Ué? Estranho? É porque eu e minha mãe, a gente é muito unida E aí o que acontece? A gente toma banho junta Essa é uma mania Praticamente todos os dias que ela chega do trabalho, a gente toma banho junta Mas é por companheirismo, não tem nada contra A gente é super amiga Não vejo estranheza nisso, como as pessoas tanto veem Fala que acha estranho uma menina de 20 anos tomar banho com essa mãe Cara, não acha estranho, tomo banho desde pequenininha Então sempre fui acostumada Então eu gosto de tomar banho com a minha mãe A terceira mania, mas não menos importante É aquela mania também do banheiro Infelizmente eu tô vendo que eu tenho muitas manias do banheiro Essa mania é a mania que eu não deixo a minha mãe em paz Isso aí já é normal Que a gente gosta de aprontar Mas não é só isso Eu não deixo ela em paz nas necessidades dela Porque ela também não gosta de fazer as coisas dela de banheiro fechado, não Ela gosta de deixar a porta aberta pra passar um ar, pra dar uma ventilação Então a gente é muito parecida nesse aspecto Sendo que quando ela vai fazer a sua necessidade lá no vaso Eu sempre tô conversando com ela Eu vou, sento na porta do banheiro E fico esperando ela fazer o totô Ou xixi, sei lá O que seja Mas a gente é tão unida nesse aspecto, sério Até nesses momentos a gente está conversando Quando ela tá no trâneo Então isso é uma mania muito minha Parece que é automático Ela vai pro banheiro E aí eu sento ali e converso com ela É quase todas as vezes, sério gente A quarta mania é dançar do nada Sim, dançar sem música, forró, funk, pagode A gente pega e dança Eu digo a gente porque eu juntei essa mania com todo mundo assim que eu sou próxima Eu tô andando na cozinha, tô passando Eu tenho que dar uma dançada Seja funk, seja qualquer ritmo Mas não tem música Então isso é muito estranho Por exemplo, eu tô passando E eu gosto de gente que dança também Eu gosto de gente que faz a louca igual eu, entendeu Essa mania eu faço o tempo inteiro É, sei lá, é pra descontrair Pra gente dar uma risada Mas é automático Eu faço automaticamente E eu gosto muito de fazer Não sei porquê E todo mundo já pegou essa mania de mim Quinta mania Não é uma mania tão legal Porque muita gente briga comigo por conta disso Porque é um pouco nojento de ver Dá um pouco de nervoso Então, mas eu vou fazer pra vocês Não vou fazer não Não vou fazer não Vou poupar vocês disso Sabe essa brincadeira de quando a gente é criança De ficar dobrando a pálpebra do olho? Então, eu faço isso até hoje Por exemplo, alguém tá distraído Eu vou lá Faço lá meu exercício Quando a pessoa olha Ela toma um susto Porque ela não tava esperando E eu faço questão De que elas fiquem olhando E elas têm muito nervoso Então eu faço isso muito pra perturbar Essa mania é uma característica minha Porque eu faço o tempo todo E todo mundo fica pé da vida comigo Mas, né, sou eu, gente Me perdoem A sexta mania é sempre perguntar Pra quem tiver comigo, andando comigo Se a minha calcinha tá marcando Eu posso estar com a calcinha pequena Que não marca nada Eu posso estar com a calcinha que é própria Pra não marcar Que não tem costura Eu posso estar com qualquer coisa Mas eu sempre vou falar Minha calcinha tá marcando? Vê aí E vou andar na frente Eu sempre sou assim Gente, isso é inevitável A sétima mania É uma mania que eu tô deixando um pouquinho de lado Mas é roer as unhas Isso é mania Porque eu falava que era por nervosismo Mas você não fica nervosa quando você acorda A gente tem aquele processamento Pra gente ficar nervoso Tem uma tensão ali no meio Não é só relacionado à ansiedade À safadeza mesmo Por isso que eu coloquei aqui nas manias Porque eu gosto de roer as unhas Quando elas estão sem esmalte Parece que automaticamente Eu tirei Eu tenho que dar uma cutucada, entendeu? Então eu tô tentando deixar de lado Elas estão grandinhas Então essa é uma mania que eu tô assim Tomara que ela saia, né? Porque senão nunca vou ter unha grande A oitava mania também é relacionada ao meu corpo À experiência de quando a gente era criança Que até hoje eu faço E é essa famosa Landra aqui Eu acho que se chama Landra Não faço ideia do nome Mas desde pequena eu vivi assim, ó Eu pego ela aqui embaixo com o dedo E jogo ela aqui pra cima Sei lá Pra mim é desestressante Não sei o que Eu sei que isso faz o mal do nada Sei que pode machucar Pode inchar Pode fazer um monte de coisa Sendo que isso é uma mania muito feia E às vezes é do nada Eu tô fazendo Do nada Não faço na frente da minha mãe Porque ela não deixa Mas assim Quando eu tô nervosa Fazendo prova É... Ansiosa Já é certo eu ficar fazendo isso É... É mania... Uma mania muito feia Mas, né? Tem que fazer esse vídeo pra vocês A nona mania É aquela mania Que tudo na vida Vira decoração Tudo na minha vida Praticamente Porque eu quero Trazer tudo que eu puder Pra decorar meu cantinho Pra decorar não sei o que Sempre estou À procura de decorações E isso é uma mania muito feia Porque eu quero pegar Saco plástico Eu quero pegar Copo descartável Ou copo de vidro Aqueles copos de milho Pra mim reaproveitar Então na verdade Eu sou uma acumuladora, né? Porque Ficar guardando as coisas Pra virar decoração Não tenho nem espaço E a última mania É a que eu pego A mania dos outros Se você fala De um sotaque diferente Ou tem uma palavra Que você substituiu Por outra Eu já peguei Sua mania Praticamente Porque Se eu conviver com você Já era Eu pego sua mania sim Eu pego a mania dos outros Muito fácil Não sei se as pessoas Pegam minha mania Mas a dos outros Eu pego Se você for reparando A gente tem Sabe? Pequenos detalhes Que fazem ser uma mania Que a gente faz Acostumar no nosso dia a dia E aí isso faz mal Às vezes E às vezes faz Ser engraçado E acostumar os outros Também com a sua mania Se você gostou Não se esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E é isso, gente Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau